Boa noite, aqui é o Rio de Leco, direto do João Paulo de Mangabeira, viu? Na convenção aqui em Mangabeira de Cícero e Itaúl, viu? Olha como ele tá bonito, gente. Show de bola, viu? Show de bola, viu? Show de bola, vou botar no meu blog, tá? Muito bonito, cara. Olha. Muito bonito, cara. Olha, agora vem, ó. Muito legal, galera, aqui, ó. E o Dereco, direto do João Paulo, já conversou do... E o Dereco, direto do João Paulo, foi.